Oi, gente! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais os shampoos que não desbotam ruivo Quais os shampoos que desbotam ruivo Então, gente, eu não sou muito, assim, de ficar comprando vários shampoos Eu, basicamente, compro, tipo, uns quatro diferentes pra poder fazer rodízio E aí, quando esses shampoos terminam, eu compro outros Então, eu trouxe, assim, poucas opções de shampoos que não desbotam e de shampoos que desbotam, tá? Então, vamos lá! Gente, alguns shampoos que eu vou falar aqui pra vocês já até acabaram, tá? Porque eu usei tudo, acabou, enfim, aí eu não tenho mais a embalagem, mas eu usei O primeiro shampoo que eu usei que não desbotou em nada o meu ruivo Foi o Água de Coco da Nieli Gold É a água de coco mais extrato de babosa, se eu não me engano Gente, esse shampoo faz uma limpeza tão suave que ele não desbota nadinha, nadinha, nadinha Perfeito! Perfeito! Se você não quer desbotar o seu ruivo, usa esse Eu tenho outro shampoo aqui que também não desbota o ruivo Ele é o de óleo de abacate enriquecido com mel da Embeleze Que é da linha Vitai Acho que tá o contrário aí pra vocês porque eu tô gravando com a câmera frontal Mas, gente, esse shampoo também é perfeito Ele não desbota nadinha Gente, também da Embeleze tem esse aqui, ó, que é o óleo de coco É um shampoo hidratante Eu amo esse shampoo e ele também não desbota em nada o ruivo Super aprovado também Outro que eu não tenho aqui porque também já acabou É o shampoo meu liso micelar da Salon Line Gente, shampoo maravilhoso Que também não desbota Eu não tô aqui pra ficar fazendo resenha do shampoo, tá, gente? Eu só estou mencionando qual desbota e qual não desbota Por isso que eu não tô me aprofundando muito, sabe? Outro que também não desbota da Salon Line é o Bomba Antiqueda Eu usei ele porque eu tava com queda de cabelo E eu usei, assim, pra testar pra ver se resolvia a minha queda E ele não desbotou em nada no meu ruivo Então, assim, também pode entrar nessa lista E por último, dos que eu testei, sabe? Outro que não desbota nadinha é o novo Pantene Colágeno Que também tem resenha dele aqui no canal, gente Tem resenha completinha dele aqui no canal Ele também não desbota nadinha Agora vamos passar pra lista dos shampoos que desbotam muito o ruivo Gente, mas desbota muito! Em primeiro lugar, sabe? Fica esse aqui da Monange Hidrata com o poder Extrato de Oliva É o rosinha Só que, gente, todo o shampoo da Monange que eu usei Esse aqui, também um azul O azul é de vinagre de maçã e alecrim Gente, os dois desbotam absurdamente Tanto é que eu só lavo meu cabelo com ele quando eu quero desbotar o tonalizante Só que ele tem essa grande desvantagem que é desbotar pra caramba o ruivo Também já tem resenha dele aqui no canal Outro que desbota muito é esse aqui Seda by Raiza Pós danos, reparação e nutrição, óleo de abacate e mel Desbota muito, eu ainda acho que dá uma danificada no cabelo, viu? Outro seda que também desbota muito é esse aqui Liso Perfeito, que é o roxo Gente, não confundir Esse roxo é o Liso Perfeito Mas eu acho que também tem o Liso Extremo Que eu acho que a embalagem dele é azul O que desbota muito é o da embalagem roxa O da embalagem azul, eu nem sei dizer Eu tô falando desse aqui Da embalagem roxa Liso Perfeito Outro shampoo que eu usei e também desbotou pra caramba Que eu não tenho aqui, que já acabou É o Babosão da Novex E eu também achei que ele danificou um pouco meu cabelo Por último, outro shampoo que também desbotou muito meu cabelo É um da Dove Que é o de hidratação intensa Ele é da embalagem azul, claro e branco Desbota muito também Todos esses... Todos esses shampoos que desbotam muito Eu gosto de usar, como eu falei pra vocês Quando eu quero trocar de tonalizante Quero dar uma desbotada na cor Aí eu uso Enfim, gente Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Comentem aqui embaixo que eu faço a parte 2 Eu testo outros shampoos E aí eu faço um segundo vídeo Trazendo uma nova lista Enfim, gente Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber notificação de vídeo novo Beijo!